Música Os três estados da região sul tem juntos quase 28 milhões de habitantes. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a tocha olímpica passa por 71 municípios. Ela está no centro do estado, no coração do Rio Grande do Sul, como se diz por aqui. A cidade de Santa Maria foi pioneira na história ferroviária do país e do Rio Grande do Sul. Nos anos 1880, já comandava o tráfego de trens que cortavam o estado. No Largo da Locomotiva Teotônio Vilela, aqui onde eu estou, está uma das máquinas mais antigas da cidade, que trabalhou no auge do período das ferrovias. A Praça da Locomotiva está no roteiro da tocha olímpica na cidade gaúcha. Outros locais históricos de Santa Maria também fazem parte do trajeto do símbolo olímpico. O tradicional monumento ao gaúcho. A Vila Belga, projetada no início dos anos 1900 para abrigar os funcionários da companhia belga que construiu as ferrovias da região. A tocha olímpica também vai passar pela Universidade Federal de Santa Maria. E é lá que está um dos laboratórios mais avançados do país para simulação esportiva. Ele foi construído com recursos do Ministério do Esporte e serve para testar a resposta corporal dos atletas em situações com variação de temperatura e oxigênio, por exemplo. É possível, por exemplo, simular um ambiente de temperatura da Antártica, porque o laboratório possibilita baixar a temperatura até menos 40 graus. É possível aumentar a temperatura até mais 50. Então, com essas condições, a gente pode testar todas as possibilidades que podem ser encontradas quando um atleta vai competir em diferentes cidades. Os aparelhos registram a resposta do corpo durante a simulação e com os resultados, os atletas podem aprimorar os treinamentos. Eu posso ver se realmente o treinamento físico que está sendo aplicado em mim, para a minha categoria, está sendo eficaz. A capital do Rio Grande do Sul não poderia ficar de fora do trajeto da Tocha Olímpica pelo Estado. Em Porto Alegre, ela vai passar por locais importantes para a história da cidade, que tem vários monumentos tombados pelo IPHAN como patrimônio cultural. A Igreja das Dores, o antigo Prédio dos Correios, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A Praça da Alfândega foi o primeiro mercado de Porto Alegre. Em 2003, ela foi tombada como patrimônio cultural pelo IPHAN e já foi revitalizada com recursos do governo federal. E na capital gaúcha, a passagem do símbolo olímpico vai ser ainda mais emocionante para quem está em contagem regressiva para os Jogos. É o caso de Alex, que já está classificado para a maratona nas Paralimpíadas e ainda busca a classificação nos 1.500 metros. Na preparação para os Jogos, Alex conta com o Bolsa Pódio, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos atletas com reais chances de medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi fundamental para a minha evolução como atleta, enfim, me ajudou em vários quesitos aí na minha preparação, desde na parte de suplementação, até mesmo de ter uma condição melhor de treinamento. Do Rio Grande do Sul, a tocha segue para Santa Catarina. Em Florianópolis, capital do estado, o revezamento vai ser uma oportunidade para que o mundo conheça um pouco da cultura local. O ponto de cultura baleeira trabalha com a capoeira angola, mantém um cineclube e desenvolve ações de educação popular. A gente é um ponto de cultura que é descentralizado, ele atua dentro da escola, a gente está dentro da escola com cineclubismo, está junto do Mais Educação, Escola Aberta, está dentro do Conselho Local de Saúde, dentro do Posto de Saúde, está dentro da Associação de Bairro, da Associação Comunitária. O ponto de cultura também atua com iniciativas de geração de renda. Um grupo de mulheres desenvolve um artesanato típico da região, a renda de bilro. A maioria das rendeiras aprendeu a arte ainda pequena. Quem ainda não sabia, está aprendendo com as colegas. As nossas mães pegavam o pique, botavam na almofada, com o alfinete, com o espinho, fazendo alfinete, e com a bananeira fazendo linha. Então a gente aprendia a fazer renda. A maioria das rendeiras de bilro aprendeu esse tipo de artesanato com a mãe, com a irmã, com as avós. E nesses momentos de aprendizado, elas costumavam cantar as ratoeiras, que são canções tradicionais daqui e que elas sabem até hoje. A ratoeira bem cantada faz chorar, faz padecer, também faz um triste amante. 1 milhão e 750 mil pessoas vivem na charmosa capital do Paraná, Curitiba, uma cidade grande em que carros, pedestres e ciclistas tentam conviver de forma harmônica. Curitiba criou a chamada área calma, calma mesmo. Carros não podem passar de 30 quilômetros por hora. Tem ainda a chamada bicicaixa, ou bike box em inglês, para dar vantagem ao ciclista quando o semáforo abre. E tem também a calçada verde, essa aí que dá mais espaço e segurança ao pedestre. Projetos pioneiros no país, que aos poucos estão mudando a cara da capital paranaense e caindo no gosto dos moradores. Hoje eu estou associando a questão de mobilidade com atividade física. Reduziu o atropelamento, reduziu acidentes, reduziu a mortalidade no trânsito. Então eu acho que é para um bem maior e aos poucos está todo mundo ganhando essa consciência. E se as mudanças no trânsito são um convite para pedalar, caminhar, sair do sedentarismo, melhor ainda quando a cidade é repleta de parques e jardins. São 16 ao todo. E a beleza do Jardim Botânico, queridinho dos turistas, é um convite à contemplação, sem pressa. E para atender gente de todo o país e do mundo, a construção do Centro de Informações Turísticas do Jardim Botânico contou com investimentos de mais de R$ 481 mil no governo federal. É lindo, né? É um lugar que traz paz para a gente. Esse cartão postal, o mais visitado de Curitiba, também não poderia ficar de fora do roteiro da tocha. Ela vai passar de mão em mão entre esse mar de flores até chegar ali, a famosa estufa do jardim. Nós, Curitibanos, teremos a oportunidade de estarmos fazendo parte dessa história, fazendo parte das Olimpíadas aqui no Brasil e bem recebendo essa tocha. Vão ser 36 quilômetros de trajeto, quase uma maratona completa pelos principais pontos da cidade. E o espetáculo termina na Ópera de Arame, estrutura metálica abraçada pela natureza. Não tem como não ser um monumento desse aqui, não receber a tocha olímpica. É perfeito para a ocasião. Aqui do mirante dessa torre de telefonia, dá para a gente ter uma visão panorâmica da cidade e até uma noção do percurso da tocha. E olha que ela vai chegar aqui no auge do inverno, num tempo como esse, nublado, chuvoso. Mas o que a gente sabe é que a tocha tem uma tecnologia à prova d'água. E nada vai atrapalhar a festa do revezamento, porque os curitibanos acreditam que o frio já faz parte do charme da cidade. Em 1975, 17 de julho, foi um dos dias que nevou em Curitiba. Talvez seria bastante interessante se acontecesse a mesma coisa nesse dia, né? O famoso pôr do sol do Parque Tanguá vai colorir Curitiba com as cores da chama olímpica, capaz de aquecer até um típico dia de inverno. Bom, agora chegou a hora da gente conhecer outra cidade aqui do Paraná, que também está se preparando para receber a tocha. Vem com a gente para a Foz do Iguaçu. Da capital para o extremo oeste do Paraná. Ao chegar, encontramos uma cidade multicultural. Mais de 70 nacionalidades do mundo todo escolheram Foz do Iguaçu para viver. Do marco das três fronteiras, a gente vê os vizinhos mais próximos. De um lado, o Paraguai. E do outro, a Argentina. No meio, o encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Para os moradores daqui, os rios não separam os países. Pelo contrário, simbolizam a união entre eles. A cidade também concentra a segunda maior colônia árabe do país, atrás apenas de São Paulo. Pela suntuosa mesquita erguida há mais de 30 anos, a gente percebe a forte presença da comunidade islâmica por aqui. Não foi à toa que esse foi um dos pontos turísticos escolhidos para receber a tocha olímpica. É uma forma de a gente homenagear esse povo que tanto tem contribuído para o progresso de Foz do Iguaçu. Como a tocha vai percorrer locais de grande circulação de carros e pedestres, como essa avenida, aqui no centro da cidade, foi planejado um esquema especial de segurança, que vai envolver desde a Guarda Municipal até as Polícias Federal, Rodoviária Federal e até a Força Nacional de Segurança Pública. Tudo monitorado de perto por 120 câmeras espalhadas pela cidade. O esquema foi reforçado pela Guarda Municipal em parceria com o Governo Federal. Já tivemos reuniões, a gente esteve participando justamente a Força Nacional, a BIM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e outros parceiros aí também ligados na parte de segurança, até as seguranças privadas que vão fazer algum tipo de serviço, também estão empenhados também justamente para que essa segurança saia a contento e não tenha nenhum problema. No segundo dia dessa visita ilustre, uma parada obrigatória. O Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Destino imperdível que preserva em 185 mil hectares um pedaço da Mata Atlântica, rica em diversidade. E a nossa equipe já está preparada para conhecer as cataratas, que claro, não poderiam ficar fora do roteiro da tocha. Afinal, foram eleitas a sétima maravilha da natureza. E a chama olímpica vai chegar aqui, bem pertinho desse cartão postal do mundo. Uma coisa certa, faça chuva ou sol, por onde passar, a tocha vai deixar um rastro de união entre os povos, principal símbolo olímpico. E para entrar no clima, nada melhor que a gente terminar essa reportagem com um desejo de paz em vários idiomas. Que venham os jogos. Ok. Pes. Vai. Vira. 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 O que é o Brasil?